Estados Unidos! Uh, 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 hi? Hello? Contra o papo! Achou que eu não ia perceber o que está fazendo! What? Achou mesmo que essa treta de Israel não ia me envolver tão bem! Israel? Uh oh! Você está apoiando todo esse gênero de Israel só para barrar minha nova rota da seda! Caramba! Percebeu rápido? Uh, sorry! Eu tô mais perdido que cego em tiroteio escolar! Quando o Bibi foi à ONU com aquele mapa do Oriente Médio, ele mostrou que seu plano era criar rota de comércio de índia até a Europa! Ah tá! E não me perguntaram nada! E ainda me apagou totalmente do mapa! Vai ver porque eu quero te apagar mesmo da existência! Eu não vejo onde você quer chegar, China! Você está apoiando Israel porque sabe que isso prejudica minha nova rota da seda! Oh really? Eu não sabia! Eu fechei acordos com o Oriente Médio para a construção de todas as ferrovias necessárias! Até fiz Irã e Arábia Saudita fazerem as pazes e você segue estragando tudo! Não apenas rota da seda! O ocidente quer usar Israel para fornecer gás natural para toda a Europa! Não seria uma ideia! Eu adoraria não ter que depender da sua Nord Stream! O problema é que esse gás natural não está em Israel! Está em Gaza! Mashallah! Não é à toa que Israel agora quer anexar Gaza! Que conveniente! Alright, fine! Vocês descobriram! Congratulations! Mas quero que eu faça o quê? Eu estou perdendo influência no mundo todo! Se não fosse esse seu Briggs estaria tudo certo! Tudo isso só para manter sua hegemonia! Quantas vidas você tem que tomar para se sentir satisfeito? Eu só invisto em guerras porque dá dinheiro! Quero que eu faça o quê? Ah, sei lá! Talvez usar esse dinheiro para sua própria população! Investir no meu povo? Haha! Você acha que eu sou o quê? Socialist? Se continuar assim você vai levar o mundo todo para uma grande guerra! Olha, dependendo do lucro! Ah, mas isso é inaceitável! Você está merecendo umas boas chineladas! Oh, cara, Brasil! Olha sua amiguinha China me ameaçando! Faça alguma coisa! Ah, vocês podem me tirar dessa treta aí que agora eu vou ter que lidar com outro... Um outro pobreminha que apareceu aqui para mim! Mira quem louco está a minha lei! Oh, oh, oh! Mira quem louco está a minha lei! Oh, oh, oh! Mira quem louco está a minha lei! Oh, oh, oh! Dolarizar economia e vender órgãos del pueblo! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto